E aí pessoal, como que você tá? Muito feliz de estar hoje finalmente com esse irmão Aidan Bueno. Se você não conhece, deveria conhecer. O cara é pregador fanático, maluco doido. É um fanático pela pregação do evangelho. Você não cansa, o cara não cansa. Você não faz isso da vida. Se você não conhece o canal dele, já tá bom pra você se inscrever e acompanhar o Preach or Die. Ele é o fundador do movimento Preach or Die de pregação, que quer dizer pregue ou morra. E você tem muita experiência com isso, né Aidan? Sim, sim. O Aidan, ele já foi pra 15 países pregar o evangelho. 15 nações e algumas delas com bastante perseguição, na verdade. Você chegou a correr perigo de vida ou não? Correr perigo de vida? Seríssimo. Foi pra Ásia Central. Fiz uma tour lá pra Uzbequistão, Kyrgyzstan, Karaká, Paquistão. Fui pra vários lugares, só do lugar muito louco. Que é a ex-União Soviética, né? Mas é uma mistura de Islã com... Com o comunismo, o que que rola? Porque o Uzbequistão, ele está há dois anos aberto. Então, por exemplo, pro turismo, pro muçulmano, só está há dois anos. Só que em dois anos já tem 120 mesquitas lá. E igrejas? Pouquíssimas igrejas, eu creio que tipo assim, umas duas igrejas. Eles não invadiram pra valer. Pra valer. Era um lugar, pra você ter uma ideia, lugar sem Deus, que era comunista. De repente, se abriu pra religião e quem invadiu foi os muçulmanos. Sim, invadiu os muçulmanos. Na verdade, os muçulmanos, eles estão sempre de olho nesses países assim e eles acabam aproveitando qualquer oportunidade de agir. Hoje, aproximadamente no Brasil, tem por volta de 300 mesquitas muçulmanas. Mas isso é muito pouco, graças a Deus. Diante de tantos anos que a gente é aberto, desde sempre foi aberto pra receber qualquer um, mas nesse país o povo se aliena muito, né? Porque eles saíram do comunismo, tem esse estilo de mentalidade de alienação. Então, chega o islamismo. E aí, Dan, se eu quero ir pra um país desse, tá? Eu quero ir pro Uzbequistão. Eu quero ir pro, sei lá, pra um país desse tipo. O que eu tenho que fazer? Como eu me preparo? Eu sei que eu, pelo menos eu tenho que ter um contato ali, uma passagem aérea, né? Mas como eu me preparo pra chegar naquele lugar? O que você fez com a sua vida pra chegar lá? O que aconteceu com você? Então, primeiro de tudo, eu orei, assim, pra Deus me revelar o propósito dEle. E eu dei muita vazão ao Espírito Santo pra Ele falar sobre o propósito dEle pra minha vida. E quando Ele falou sobre o propósito dEle, Ele disse que eu seria chamado pra isso, pra pregar a Cristo independente de onde eu estivesse. Então, eu nunca ouvi que eu ia pro Uzbequistão na minha vida. Deus me pôs uma placa na parada. Deus nunca falou, você vai pro Uzbequistão. E eu acabei parando no Uzbequistão. Deus só falou pra mim que eu deveria ganhar almas por onde eu fosse, inclusive na Bíblia, no Id, por todo mundo pregar o Evangelho. Então, eu criei, tive relacionamento com o Espírito Santo. Eu creio que sem relacionamento com Ele, não tem como você... A obra de Deus não é feita sem Deus. Ter o seu ápice, né? De como missionário, como evangelista. E aí, como eu... A obra de Deus só é feita em Deus, pra Deus, por Deus. Isso. Eu gosto de falar isso, porque principalmente quando você vai em lugares assim, você entende a necessidade de Deus. Sim. Porque às vezes a gente consegue fazer a obra de Deus sem Deus. Tá ligado? Você consegue fazer uma parada parecida com a obra de Deus, mas sem Deus. Sem você com Deus, sem nada com Deus. Mas em lugares assim, é interessante que, mano... Ou você tá com Deus... Você depende de Deus. Não, mente. É. Não tem como. Então, por exemplo, eu comecei a preparar a minha família, falando, olha, um dia eu vou viajar pra lugares remotos. Eu falei, um dia eu vou estar pregando o Evangelho onde não se pode pregar o Evangelho. Eu já vislumbrava isso. Falava, eu dei hipótese pra minha noiva várias vezes. Falei assim, olha, um dia eu vou pregar o Evangelho num lugar que eu vou estar correndo risco de vida. Eu já ouvi a história que mulheres são estupradas lá. Eu falei, não é brincadeira, eu vou pra lugar desse tipo. E ela falou, não, amor, se Deus te chamou pra isso e eu fui chamada pra isso, nós vamos e vamos com tudo pregar o Evangelho. Então, eu comecei a me preparar, a falar pra minha família, estudar língua, estudar cultura. Eu acho que se você aprendeu a língua do Uzbequistão, russo, né? Eu fui desafiado a aprender 50 palavras de russo em duas semanas, pelo homem que me treinou pra entrar nesse país perseguido. Então, eu não posso falar o nome dele, inclusive, porque ele tá lá agora. E ele falou pra mim, você tem que aprender 50 palavras de russo em duas semanas. Eu tive que aprender, tive que estar ali com ele. Então, a língua é fundamental na vida missionária. Fundamental, assim, você não vai conseguir comunicar... Sinal. Aquela frase de pregue, se necessário for, use palavras, é bonita, mas não é crente, né? Não é bíblica. Porque a mensagem é uma mensagem, tem que anunciar. É com a boca. No máximo que suas atitudes vão conseguir é uma carta convite pra que as pessoas falam. Nossa, fala aí por que você faz isso. Você tem que anunciar a mensagem. Você tem que pregar, você tem que abrir a boca. Então, a língua, ela é muito importante, muito. Nessa viagem agora que eu fiz, eu não tinha contato nenhum. Então, eu cheguei do zero. Não conhecia ninguém no país, nem ele, nem ninguém. Conhecia ninguém no país. A gente desceu no aeroporto. Mas você tinha alguém te esperando? Ninguém. Me esperando? Mas você nem avisou que eu tava chegando? Não, nada. Pra onde você foi? Pro Uzbequistão, pro Kigistão e pra todos os lugares. Não tinha ninguém. E aí, a gente chegou no aeroporto. A gente quem? Eu e esse meu amigo que tá lá agora. Você foi com sangue no zóio lá agora. Mas não conhecia ninguém. É? Mas não conhecia ninguém. Muito bom. Aí, chegou no aeroporto. Ele já estava lá já há, sei lá, um dia, dois dias. E aí, ele tava com o muçulmano sentado comendo assim. Aí, eu achei que esse cara era crente, tava com a gente. Aí, na hora que ele foi me cumprimentar, o cara não falava português, ele me comentou. Ele falou assim, olha, toma cuidado que esse cara que tá aqui é muçulmano. Ele não é crente. Ele não tá com a gente. Cuidado com o que você fala. Aí, ele bateu assim no meu peito. E eu já fui já tremendo, assim, pra casa. E aí, tipo, no meio do caminho, esse cara começa a pregar pra esse muçulmano que era um taxista. E aí, que falou que Deus ia dar filho pra ele. Ele tava realmente querendo ter filho. E aí, ele começou a chorar. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento começou a chorar. E no meio do hotel, assim, na frente do hotel que a gente tava, o cara aceitou Jesus e ficou tipo assim, nossa, esse Deus é de verdade que você... Que experiência, mano. E foi bom. E aí, a partir disso, foi só países que a gente não conhecia ninguém. Não tinha contato nenhum. Deus foi direcionando conforme você foi dando os passos. Tem algumas regras, né? Mas o principal, é, quais, por exemplo, você vai para o Bucara. Tá bom, então faz isso, isso, isso. É, a regra é, você chega no aeroporto, se você não conhece ninguém, você aluga um hotel no Booking, e não tô fazendo merchan aqui, mas pode alugar um hotel no Booking que dá reembolso, você mostra no aeroporto, porque nesses lugares você não pode estar sem lugar nenhum pra ir, e fala, ó, tô indo pra esse lugar. Você não necessariamente precisa ficar cinco dias, cinco primeiros dias no país a gente faz turismo, tira foto, é, fica turistão, é. Se a polícia chegar e te parar, você tem foto de turismo que você tá fazendo nos picos mais turísticos que tem. E depois desses cinco dias você começa aí a conviver com as pessoas, pega, tenta pegar sempre o mesmo taxista, vê se ele tá ficando aberto. Se se fechar, você sente que não é o cara, troca de taxista, vai pregando sempre o mesmo, o mesmo, o mesmo, até você conseguir criar relacionamento e pregar o evangelho. Não é um trabalho rápido, demanda meses, de eu mesmo fiquei três meses, demanda muito tempo pra você criar relacionamento, não é como no Brasil, que você, em dois minutos, como não dá, é meses. Mas disso daí, disso tudo, o que que você, principal que você trouxe como bagagem nesses três meses, qual foi a lição, eu sei que é difícil falar uma lição, mas eu tô te perguntando isso mesmo. Posso te falar uma lição? É que não importa onde eu esteja, não importa. Eu sou muito amado por Jesus e morrer por ele é o maior privilégio que pode acontecer pra alguém. Eu ouvi várias histórias, conheci muitas pessoas, conheci pastores que foram presos 20 vezes pelo evangelho e a maior lição que eu ganhei pra minha vida é que meu relacionamento com ele dá resultado de almas salvas, de muitas coisas acontecendo, de países, de todo mundo conhecendo a ele, mas o mais importante é que eu sou muito amado por ele. Nesses lugares eu não fui pra ser mártir, eu não sou suicida, não foi pra me matar, eu fui pra mostrar pro mundo meu relacionamento com meu pai. Vale muito a pena você ter essa vida com ele, essa intimidade com o Espírito Santo, eu acho que é a coisa mais preciosa que eu tenho. Valeu, Aidan, obrigado. Obrigado mesmo. Você então quer ser missionário, entra no seu quarto aí e começa a conhecer mais de Deus. É, e ele vai te levar pra onde ele quiser. E se inscreve no canal aí, Aidan. Falou? Preacher or die. Falou, um abração forte, vamos lá. Falou, um abração forte, vai te levar pra onde ele quiser, 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 vai te levar pra onde